Eu achei a instituição muito boa, super acolhedora, é todo mundo muito simpático. A gente vê que até os profissionais que trabalham aqui, a gente consegue ter contato pessoalmente com eles. Você não precisa vir marcar a hora, tudo o que você precisa, parece que estamos todos dispostos a te ajudar.